Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de um sabão líquido caseiro, feito com sabão de mercado, tá bom? Super fácil de fazer, vou mostrar o passo a passo. Aqui eu começo colocando na minha bacia três colheres dessa grandona de sabão em pó, tá? Você pode medir a colher de sopa seis ou sete colheres bem cheias, tá bom? Você usa um sabão em pó de boa qualidade pra sua receita ter uma boa qualidade no final, tá bom? Aí eu começo a acrescentar água fervendo pra dissolver o meu sabão em pó. Então, eu vou colocando aos poucos esse um litro de água e vou mexendo, tá? Então, eu utilizei um total. Vou repetir aqui, de seis a sete colheres de sabão em pó bem cheias colheres e um litro de água fervendo no total pra dissolver. Vai mexendo, vai acrescentando até você perceber que seu sabão em pó se dissolveu totalmente, não tem mais aquela areinha no fundo da bacia, tá? Essa parte eu deixei bem extensa, pra vocês verem que eu fui colocando devagar a água fervendo e fui mexendo bastante até dissolver. Se você preferir fazer esse processo e dissolver no fogão, tudo bem. Assim, eu acho que gasta menos gás, tá? Gente, eu vou utilizar um pedaço só desse sabão de mercado. Então, você vai pegar uma barra e vai dividir em três, tá bom? Vai dar mais ou menos 60, 65 gramas cada barrinha, cada pedaço, tá? Então, uma barra de sabão de mercado, você consegue fazer três receitas, tá bom? Vocês viram que eu ralei a barra direto aqui na água fervendo com sabão em pó. E aí, eu vou mexer pra dissolver. Eu vou utilizar o mixer pra bater, tá bom? Mas se você não tiver mixer, você pode bater tudo no liquidificador. Vai ficar igualzinho, tá aqui, ó, bem cremoso, tá? E vai ficar super bem dissolvido também. Até porque a água quente vai ajudar a dissolver o sabão, tá? Enquanto estiver batendo, né? Depois que estiver totalmente dissolvido, assim, igual o meu, você vai colocar água em temperatura ambiente. Eu tô usando aqui dois litros e meio de água, tá? Você pode colocar de dois a dois litros e meio. E aí, bate novamente. Se você quiser, volta no liquidificador pra bater ou bate bem, mexe bem com uma colher, tá? Pode usar batedeira, mas levanta muita espuma. Gente, hoje eu vou utilizar uma colher de sopa bem cheia de barrilha. Se você não tiver a barrilha, você pode usar uma ou duas colheres de bicarbonato, tá? Vai ajudar a clarear, potencializa, tem ação bactericida e ajuda a conservar também. Então, coloquei a barrilha e misturei bem. Agora, eu venho acrescentando meio litro de detergente. Qualquer detergente que você tiver, eu tô usando um multiplicado pra economizar ainda mais, tá bom? Mas se você não tiver, compra uma garrafinha no mercado que vai potencializar bastante, tá bom? Ajuda na espuma e ajuda a limpar. Então, aqui eu misturei bem o detergente e vou finalizar aqui com 100ml de álcool, tá bom? O álcool também tem ação bactericida e ajuda a conservar. Então, coloquei meu álcool aqui, como eu tô usando sabão de mercado, ele também ajuda que não fique tão babento depois do descanso, tá? Aqui eu mexi bastante o álcool, vou colocar um pouquinho de corante, é opcional, só se você quiser colocar e tiver. Sempre perguntam qual corante eu uso, ou uso xadrez, porque ele é a base de água, não mancha, ou uso comestível pra bolo, tá? Se for com sabão de soda, né, pra receita de sabão líquido de soda, o comestível não pega muito bem, tá? Depois ele vai sumindo. Então, aqui eu terminei de fazer, ele tá com essa consistência, mas eu vou engarrafar e vou deixar descansar pra ver se ele vai engrossar muito mais depois disso, tá bom? Só finalizando aqui, engarrafei e vou deixar descansar por um dia. Aqui, gente, já mostrando depois de 24 horas, como que ficou, eu quero mostrar bem que não separou sabão em pó, olha só, tá todo por igual, tá? Então, eu queria mostrar bem de pertinho aqui que não teve sabão em pó separado no fundo, por isso que tem que dissolver bem. Essa foi a consistência que ficou no dia seguinte o meu, se o seu ficar um pouco mais grosso que o meu, vou mostrar pra vocês o que fazer. O meu nem precisava, pra mim tava bom assim. Olha só, bem de pertinho a consistência que tá depois de 24 horas, tá? Mas, se o seu ficar mais grosso que isso, ou se você gosta de mais fino do que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês que você pode colocar ou mais detergente ou mais álcool. Basta ir colocando, assim, conforme eu coloquei aqui um pouco e mexer bastante. Aqui eu coloquei mais ou menos 200ml de detergente, era o restinho que tinha na garrafa. Você pode colocar álcool e mexer bastante também, com a colher mesmo, com o mixer, só mexer bem que ele vai afinar mais o seu produto, e normalmente ele não volta a engrossar depois, tá bom? Então, vocês viram que eu coloquei só 200ml e ele já afinou mais, olha só, já não tá aquelas pelotinhas igual tava lá no início. Pra mim tá ótimo assim, serve pra lavar roupa, pra deixar pano, toalha, pano de prato de molho, pra lavar o banheiro, uso geral, tá bom? Então, se você não gosta de usar sabão em pó direto na máquina, essa é uma ótima dica. Eu espero que tenham gostado da receita de hoje, beijos e até o próximo vídeo!